Oi pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil e hoje nós vamos ter a nossa primeira aulinha de determinantes e o nosso assunto hoje vai ser definição. Definição de uma determinante. Determinante é um número real que se associa a uma matriz quadrada. Vamos descobrir agora o valor de uma determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Então nós temos aqui a matriz A igual a A11, A12, A21 e A12. Para se encontrar a determinante desta matriz, basta multiplicarmos os elementos da diagonal principal e subtrairmos pelo produto dos elementos da diagonal secundária. Então nós vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, que é o A11, vou multiplicar com A12 e vou subtrair do resultado da multiplicação da diagonal secundária, que é A21 vezes A12. Então, logo, a determinante de A será igual a A11 vezes A22, meus elementos da diagonal principal, menos A12 vezes A21, o produto da minha diagonal secundária. Notação, determinante de A é igual a A entre essas duas retas aqui, igual a matriz A, com essas duas retas aqui, que é igual a A11 vezes A22, multiplicação dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que é A12 vezes A21. Para a matriz de ordem 1, define-se, seu determinante, o próprio elemento A11. Então, determinante de A é igual a A, que é igual a 11, não é? Se a matriz for de ordem 1, só tiver um elemento. Exemplos. Encontre o valor do determinante abaixo. Então, eu tenho uma matriz aqui, 3, menos 2, 5 e 4. Vou achar agora o valor do determinante. Resolução. Determinante é igual a 3 vezes 4, menos 5, vezes menos 2, que é igual a 3 vezes 4, 12, menos 5, vezes menos 2, dá 10. 12 mais 10, igual a 22. Portanto, a determinante da matriz é 22. Eu peguei o 3, multipliquei pelo 4 e subtraí pelo produto de 5 vezes menos 2. Foi o que eu fiz aqui. Está ok? Exemplo 2. Encontre o conjunto verdade a partir do determinante abaixo. Então, eu tenho uma matriz com os elementos x mais 1, 2, x menos 2, 1, igual a 0. Eu tenho que achar o determinante. Então, o determinante vai ser x mais 1, vezes 1, menos x menos 2, vezes 2, igual a 0. O determinante, então, vai ser x mais 1, x mais 1, vezes 1, dá x mais 1, menos 2x mais 4, igual a 0. Agora, o 2 multiplica x, com o menos na frente, vai ficar menos 2x. 2 vezes menos 2, dá menos 4, com o menos, fica mais 4. Então, o determinante vai ser x mais 1, menos 2x, mais 4, igual a 0. Então, x mais 1, menos 2x, mais 4, igual a 0, é igual a menos x mais 5. 1 mais 4, 5. x menos 2x, menos x. menos x, é igual a menos 5. 5 positivo, por outro lado da igualdade, negativo. Menos x, igual a menos 5, que vai ficar x igual a 5. Logo, o conjunto verdade é s igual a 5. Ok? Até a próxima aula. Tchau. Tchau.